e rouquidão. Se você tá assim, você precisa de pastilhas valda. As pastilhas valda tem eficácia comprovada e graças a sua ação antisséptica e bactericida, o alívio é imediato no combate à inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão. As pastilhas valda, gente, além de cuidar da saúde bucal, tem um sabor refrescante e mantém o aleito puro por muito mais tempo. Vejam esse recado. Pastilhas valda, pastilhas valda, sua garganta vai tratar. Irritação na garganta e rouquidão? Pastilhas valda é a solução. Pastilhas valda, pastilhas valda, você vai te apaixonar. A tradição das pastilhas valda está presente em vários países no mundo. As pastilhas valda vêm nas versões classic e diet. Os benefícios são os mesmos. A diferença é que na versão diet, que é essa verdinha aqui, não tem açúcar e pode ser consumida por diabéticos. Então, para combater a inflamação, dor de garganta, irritação e rouquidão, pastilhas valda é a solução. Você encontra as pastilhas valda em todo o Brasil. Tem o chiclete valda X, que também não é com açúcar, é com xilitol e é o que eu adoro, ó. Está sempre aqui comigo no Tambaú da gente. Agora a gente fala sobre o...